Olá meus queridos, eu sou Jefferson Padilha e este é o canal da loja WP Connect. O vídeo de hoje é especial para você que é churrasqueiro ou você que procura uma grelha totalmente em aço inox. Eu trago para apresentar para você a grelha profissional com chapa auxiliar em aço inox. Se você quer conhecer os detalhes dessa grelha, então fique comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar. Hoje eu trago para apresentar para você um produto um pouco diferente. Hoje eu trago para apresentar para você a grelha profissional em aço inox. Ela possui uma chapa auxiliar que serve para você estar manuseando os alimentos e possui canaletas em V. As canaletas em V vão fazer com que a gordura caia diretamente neste coletor de gordura que é fixo. O detalhe bem interessante é que você pode estar fazendo grelhado e você pode estar deixando, digamos, em banho-maria na chapa auxiliar. Você pode estar fazendo hambúrguer, você pode estar com diversos tipos de carne em uma grelha como essa. Ela possui ponteiras que você pode estar fixando em qualquer tipo de churrasqueira, tanto uma churrasqueira mais sofisticada que tem uma base atrás ou até mesmo em uma churrasqueira onde você tem apenas os furos e tijolos. Ela possui cabo em alumínio. O cabo em alumínio é revestido, na verdade, em alumínio. Ele é fabricado em madeira com revestimento em alumínio. E por que isso? Porque você normalmente, às vezes, você sempre precisa manusear a grelha quente. E o cabo sendo revestido em alumínio, o cabo não vai esquentar com facilidade. Então você vai poder manusear a grelha mesmo ela quente. Uma dica muito especial que você pode estar adquirindo juntamente com essa grelha é esses acessórios aqui, como esta garra que serve para você estar pegando os seus cortes, colocando para grelhar, colocando na chapa auxiliar esta garra. Toda fabricada em assinox e possui esses pegadores de madeira. É uma garra bem reforçada, como você pode observar, olha só. Muito bonita, além de ter um design bem bacana, é um produto de qualidade, um produto que com certeza você vai querer ter aí no seu cantinho de churrasco. Temos também esta faca e este garfo que serve para você estar fazendo os cortes quando a carne está assando. Por que? Detalhe! Ela possui um cabo longo, então vai fazer com que você não precise chegar muito próximo a grelha e ajuda você a não se queimar. Então evita que você acabe se queimando, justamente para você poder manusear mais de longe. Então você pode estar juntamente com a grelha levando estes acessórios aqui. Tanto que você pode comprar individual, como fazer um combo e economizar no frete. Como nós somos uma loja virtual, eu sempre dou a dica para os nossos clientes procurar adquirir mais de um item e assim você acaba economizando no frete, o frete vai ficando mais barato. Eu vou estar passando as medidas para você agora. Eu tenho anotado aqui como é bastante coisa, eu não consigo memorizar tudo. Mas vamos lá! A área útil da chapa auxiliar possui 20 cm por 35 cm. Então é uma área bem legal que você pode fazer diversos tipos de alimento. A área das canaletas em V, que é onde você faz o grelhado, possui 35 cm por 35 cm. E a área total dela então é 35 cm mais 20 cm, 55 cm de área útil. Entre um cabo e outro você tem 62 cm. E a área entre uma ponta até o cabo, que é esta área aqui, você tem 74 cm. Então é uma grelha grande, reforçada, toda em aço inox. É um produto de altíssima qualidade que com certeza você vai querer ter aí no seu cantinho do churrasco, na sua churrasqueira. Essa grelha é ideal. Outro detalhe dessa grelha, antes que eu finalize o vídeo, é que todas as soldas dessa grelha são soldas extremamente reforçadas. Então você não vai ter problema com o produto quebrar solda ou algo parecido. Se tiver qualquer problema, basta você entrar em contato com o nosso time de suporte, que nós trocamos o produto por um novo ou a gente presta garantia total dos produtos adquiridos na nossa loja. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do Youtube e assim você fica por dentro de todas as novidades. logo abaixo desse vídeo eu deixei o link para você estar adquirindo esses produtos e também o cuponzinho de desconto para você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço do seu amigo Jefferson Padilha e nos vemos em nosso próximo vídeo.